ROMEU Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Não vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Quem vai sentir saudade da minha companhia Então É Tati Pink Lembro que chorei por você Lembro que só me fez sofrer Tu vai embora, vai se arrepender Então, antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então, antes de ir Eu te dei toda a minha vida Te amei sozinha Te amei sozinha e fui esquecida Te amei sozinha e fui esquecida Te amei sozinha e fui esquecida Todos os planos se elevou, levou, levou, levou Então, antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então Antes de ir Me diga quem vai lembrar dos meus beijos todo dia Que vai sentir saudade da minha companhia Então É Tati Pink Tô impressionado com essa mina Sua boca está me insinuando Contempla a proteção divina Me elucida, me amando Me faz sentir calafrios como as estações Transcente a brisa do vento em suas vibrações Foram poucos minutos pra conhecer A quem me combateu, a gente ficou Moro na favela, em lasano azul Aí que o favelado se apaixonou Pessoa fundamental falta em mim Vou levar em quadro e quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, quem me deixa na ponta do pé? Ah, normal, se te vejo não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, quem me deixa na ponta do pé? Ah, normal, se te vejo não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar É Tati Pink Foram poucos minutos pra conhecer A quem me combateu, a gente ficou Moro na favela, em lasano azul Aí que o favelado se apaixonou Pessoa fundamental falta em mim Vou levar em quadro e quando vou lá Deixar acontecer naturalmente Oh mulher, quem me deixa na ponta do pé? Ah, normal, se te vejo não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar Oh mulher, quem me deixa na ponta do pé? Ah, normal, se te vejo não fico mal Sempre sonhei que um dia eu ia te beijar Parece que esse sonho agora vai se realizar É Tati Pink Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer Deixa eu te dizer Quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei E nem vou prestar Coração que nasce torto Nunca vai se apaixonar Afaste-se de mim Pra não se machucar Porque eu sou problema, problema, problema Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar Já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Se quiser ficar Aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Se afaste de mim, meu amor Antes que eu me afaste de você Deixa eu te dizer quem eu sou Porque você não merece sofrer Eu nunca prestei e nem vou prestar Coração que nasce torto, nunca vai se apaixonar Afaste-se de mim pra não se machucar Porque eu sou problema, problema, problema Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Mas se quiser entrar, já sabe Que eu tenho mais de um amor nessa cidade Se quiser ficar, aguenta Porque não é só o seu corpo que me esquenta Uou, 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 u Sei que o tempo pode tá curando tanta coisa Alivia qualquer dor Mas em alguns casos se tornou veneno Como um relacionamento sem amor Eu não vou negar quando bateu na minha porta Aquele encanto se quebrou Eu tô vivendo, tô sofrendo Preso num casamento sem amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando o fio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando o fio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor É Tati Pink Sei que o tempo pode tá curando tanta coisa Alivia qualquer dor Mas em alguns casos se tornou veneno Como um relacionamento sem amor Eu não vou negar quando bateu na minha porta Aquele encanto se quebrou Eu tô vivendo, tô sofrendo Preso num casamento sem amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando o fio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando o fio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Tô fazendo amor sem ter prazer Deito na mesma cama sem amar você Passando o fio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor É Tati Pink É Tati Pink Passando o fio no mesmo cobertor Tá se tornando estranho te chamar de amor Nenhum toque Tudo vai ficando assim Um barzinho da skin Quase a gente se esbala Nenhum toque Tudo vai ficando assim Você chega com os amigos Faz um tipo que me agrada Faz de tudo pra chamar minha atenção Passa a mão pelo cabelo E me olha pelo espelho Faz de tudo pra chamar minha atenção Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados Eu querendo te dizer muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procuro teu mais uma vez Nem o toque eu querendo te dizer muito prazer Nem o toque eu sonhando Sonhando com você Nem o toque eu querendo te dizer muito prazer Nem o toque eu Sonhando com você Sonhando com você É Tati Pink Olho pro casal da mesa ao lado Beijos e abraços apertados Eu querendo te dizer muito prazer E na fantasia do momento Quem de nós vai resistir mais tempo Meu olhar procuro teu mais uma vez Não posso tá com você Não posso me entregar e não Nem o toque eu querendo te dizer muito prazer Nem o toque eu sonhando Nem o toque eu querendo Nem o toque eu sonhando Sonhando com você Se alguém passa por ela Fique em silêncio Não aponte o dedo Não julgue tão cedo Ela tem motivos pra estar desse jeito Isso é preconceito Viveu tanto desprezo Que até Deus duvida De chorar lá de cima Era só uma menina Que dedicou a vida a amores de quinta É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Levou um pouco da sua vida E o resto que sobrou Ela vende na esquina Ela vende na esquina Você me abraçava e não me apedrejava É claro que ela já sonhou em se casar um dia Não estava nos planos Não estava nos planos Não estava nos planos Ser vergonha pra família Cada um que passou Você me abraçava e não me apedrejava É Tati Pink Para não falar que solteiro Você tá bem melhor Terminamos Terminamos Fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo Se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor É Tati Pink Para não falar que solteiro Cê tá bem melhor Terminamos Fazem vinte e poucas horas Já vou dizendo Se prepara pro pior Quando cê vê o tamanho da sua cama Vai se perder no labirinto do seu quarto Pra onde correr vai dar de cara com o passado Vai doer, vai doer, vai doer E pouco a pouco cê vai ver o seu sorriso desaparecer Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor E eu já vou ter te superado, amor Se eu fosse você eu não comemorava Eu no seu lugar eu acho que eu chorava Ninguém comemora quando perde o amor Daqui a pouco sua cabeça esfria Vai correr atrás daquilo que já tinha E eu já vou ter te superado, amor É Tati Pink Ei, bebê Eu estou aqui pensando como tudo começou E lembrei Da nossa primeira vez Noite linda de amor Você chegou bem devagarinho Deitou do meu lado e me abraçou Tocou no meu corpo, beijou meu pescoço Foi tantas loucuras de amor Sinto tanta falta de você Fizemos amor ao amanhecer Não foi só por prazer Não foi só por prazer Sinto tanta falta de você Meus beijos me fazem enlouquecer Meus beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer Prazer, prazer, prazer É Tati Pink Um mês sem você O meu corpo fica mal Falto só enlouquecer E chorei E chorei A olhar no celular As mensagem Você chegou bem devagar de mim Fizemos amor ao amanhecer Fizemos amor ao amanhecer Não foi só por prazer Prazer, prazer Não foi só por prazer Prazer, prazer Sinto tanta falta de você Meus beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer Prazer, prazer Não foi só por prazer Prazer, prazer Sinto tanta falta de você Fizemos amor ao amanhecer Prazer, prazer Não foi só por prazer Prazer, prazer Sinto tanta falta de você Sinto tanta falta de você Meus beijos me fazem enlouquecer Não foi só por prazer Prazer, prazer Prazer, prazer Não foi só por prazer Prazer, prazer Prazer, prazer É Tati Pink Beijei uma boca tão linda Que eu não podia beijar Pensei, meu santo é fraco Eu não me apaixonar Tô acordando as mágoas na bebidas Sofrendo antecipado por um ficar Que ficou pra história Que ficou pra história Tô sentindo ciúmes De alguém que não é meu Foi um ficar Mas ficar pra sempre Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tô sentindo ciúmes De alguém que não é meu Foi um ficar Mas ficar pra sempre Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É Tati Pink É Tati Pink Tô afogando as mágoas na bebidas Sofrendo antecipado por um ficar Sofrendo antecipado por um ficar Que ficou pra história Que ficou pra história Que ficou pra história Tô sentindo ciúmes De alguém que não é meu Foi um ficar Mas ficar pra sempre Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tô sentindo ciúmes De alguém que não é meu Foi um ficar Mas ficar pra sempre Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tô sentindo ciúmes Tô sentindo ciúmes De alguém que não é meu Foi um ficar Mas ficar pra sempre Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus Tô sentindo ciúmes Tô sentindo ciúmes De alguém que não é meu De alguém que não é meu Foi um ficar Mas ficar pra sempre Pelo amor de Deus Pelo amor de Deus É Tati Pink Era tão estranho te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente tudo que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de vinte anos Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado E no seu coração não ia ser ninguém Mas é exatamente quando a gente tá cansado O coração distrai, então a sorte vem A sorte vem Não faz assim Te dou meu telefone Você me diz seu nome E a gente então se vê Não faz assim Não diz que vai ligar de zumbi Me deixe ser seu homem E venha ser uma mulher pra mim É Tati Pink Era tão estranho te olhar dentro dos olhos E ver na minha frente tudo que eu sempre quis Eu era diferente dos outros caras de vinte anos Você era uma chance pra mim Você era uma chance pra eu ser feliz Eu era simplesmente mais um cara apaixonado E no seu coração E no seu coração não ia ser ninguém Mas é exatamente quando a gente tá cansado Mas é exatamente quando a gente tá cansado E a gente tá cansado E a gente então se vê Não faz assim Não diz que vai ligar de zumbi Me deixe ser seu homem E venha ser uma mulher pra mim Que pena você terminou Estou tão triste sem você Você me falou Jurou me amar e nunca me esquecer E eu estou chorando dirigindo pelas ruas Pensando em você Não vai ser fácil para mim Vem ver tão sozinha aqui Mas também não vou insistir Vou deixar seguir sem mim Vai doer demais em mim sua partida Mas é bem melhor assim Não éramos perfeitos Mas eu nunca amei Ninguém como você Me dói só de pensar que estou tão mal E você parece estar tão bem Eu acho que você Acho que você mentiu na canção que escreveu sobre mim O seu pra sempre acabou E agora chegou o nosso fim Que pena você terminou Estou tão triste sem você Você me falou Jurou me amar e nunca me esquecer E eu estou chorando dirigindo pelas ruas Pensando em você Pensando em você Não vai ser fácil para mim Vem ver tão sozinha aqui Mas também não vou insistir Vou deixar seguir sem mim Vai doer demais em mim sua partida Mas é bem melhor assim Não éramos perfeitos Não éramos perfeitos Mas eu nunca amei E ninguém como você Me dói só de pensar que estou tão mal E você parece estar tão bem Acho que você mentiu na canção que escreveu sobre mim O seu pra sempre acabou E agora chegou o nosso fim É Tati Pink É Tati Pink Só você sabe fazer Olho nos olhos Tanta vida pra viver Charminho doce Pedacinho de você Diz A frase certa Só você sabe me abrir É só assim É só assim Que eu consigo descobrir Como é gostoso Entregar e te sentir É Quando se ama A gente finge Que não vê Que o tempo passa Mais um pouco de você Melhor assim Bom pra você Melhor pra mim E amanhã Quem sabe a gente Outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez 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 É Tati Pink É, quando se ama a gente finge que não vê Que o tempo passa mais um pouco de você Melhor assim, bom pra você, melhor pra mim E amanhã, quem sabe a gente outra vez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez Só mais uma vez Amanhã talvez Só mais uma vez O amor que a gente fez O amor que a gente fez O amor que a gente fez E corre, entra e bate a porta Jura que não vai embora Ainda tá do mesmo jeito O seu lado do guarda-roupas Se estamos tão diferentes Se estamos tão diferentes É isso que envolve a gente E tudo o que me falta Eu completo com você E a espera de você Já fazia quase um mês Eu sei me perdoar Eu sei me perdoar, tá tão difícil Mas só dessa vez Só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Eu prefiro que cê fique aqui Aos poucos vou mudando Vou me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Pra não te deixar ir É Tati Pink E a espera de você Já fazia quase um mês Eu sei me perdoar, tá tão difícil Mas só dessa vez Só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado Vamos olhar pro outro lado Bobagem a gente discutir Eu prefiro que cê fique aqui Aos poucos vou mudando Vou me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Mas só dessa vez Esqueça as coisas do passado Vamos olhar pro outro lado 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 Bobagem a gente discutir Eu prefiro que cê fique aqui Aos poucos vou mudando Vou me adaptando Eu troco tudo, 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 tudo Pra não te deixar ir É Tati Pink Primeiramente guarde suas armas Já me machucar Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Eu sei que tá esperando Eu sei que tá esperando uma crítica Eu sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando um corte São dois corações Disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando E eu só com um beijo dou um troco Você sabe que a gente não tem moral Pra viver longe um do outro Como se duas facas se escassem Procurando um corte São dois corações Disputando quem é o mais forte É Tati Pink Primeiramente guarde suas armas Já me machuca tanto as suas palavras Eu tô querendo uma conversa civilizada Sei que tá esperando uma crítica Mas eu tô correndo dessa briga Hoje não tem vilão Hoje não tem vítima Não tem plateia Não tem bebida Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Você com raiva me atacando e eu só com um beijo dou um troco Cê sabe que a gente não tem moral pra viver longe um do outro Como se duas facas se riscassem procurando um corte São dois corações disputando quem é o mais forte Tá dando dó de ver você dando chifre de brinde um do que? Tá dando dó demais como que cê dorme fazendo o que você faz Acorda na minha cama e manda pra ela um bom dia Covardia Eu prefiro ser a outra do que ser mais uma trouxa Se ela não percebeu antes ela do que eu Eu prefiro ser a outra do que ser mais uma trouxa Se ela não percebeu antes ela do que eu Acorda na minha cama e manda pra ela um bom dia Covardia Covardia Deus me livre se alguém fizer isso comigo Dia Covardia É por isso Eu prefiro ser a outra do que ser mais uma trouxa Se ela não percebeu antes ela do que eu Eu prefiro ser a outra do que ser mais uma trouxa Se ela não percebeu antes ela do que eu Eu prefiro ser a outra do que ser mais uma trouxa Se ela não percebeu antes ela do que eu Obrigada Xai Moraes, que música linda Eu prefiro ser a outra do que eu Ah! 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 Tchau. 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 Tchau.